Quando você estuda figuras de linguagem, você está dentro de um campo de conceitos iniciais, dentre eles o sentido denotativo, que é real, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Todas as figuras de linguagem têm que estar no sentido conotativo, tá? As figuras de linguagem, da prova de vocês. Só que eu falo isso, mas daqui a pouco vai aparecer para vocês o sentido que é real e a figura de linguagem às vezes. Então, como é que nós vamos saber? Bom, a maioria das figuras de linguagem que caem para vocês são sentidos conotativos, tá, gente? Conotativos. Agora, se cair um sentido que você vê que às vezes é denotativo, você não assusta, não. É porque ali tem também uma figura de linguagem.